Fernando Alonso está cada dia mais feliz em sua nova equipe, já que conquistou o quarto pódio em 5 corridas, mostrando que sua Aston Martin é um excelente carro com possibilidade de melhorar ainda mais daqui pra frente. E mesmo feliz, o espanhol foi questionado se já se sente incomodado por estar sempre no terceiro lugar do pódio, e em resposta ele afirma que sim, está um pouco triste com isso, mas que estão trabalhando para que em breve possam subir para o segundo lugar e quem sabe ainda nesse ano, conseguir sua primeira vitória desde seu retorno à Fórmula 1. Para isso ele sabe que precisam evoluir muito, já que a Red Bull ainda é perfeita em todos os sentidos, mas garante que caso eles deem uma bobeira por algum motivo, ele e sua equipe querem estar lá para se aproveitar da situação e roubar um lugar melhor no pódio. Então me conta aí, acha que ainda nesse ano veremos mais uma vitória de Fernando Alonso?